Nós vamos preparar nossa farofa natalina, já tenho aqui alguns ingredientes. A farofa natalina é uma farofa cheia de cores e sabores, né? E o segredinho vai ser o biscoito creme cracker, que nós vamos usar como a farinha para o preparo dessa farofa. Eu passei o biscoito creme cracker, um pouquinho mais da metade, pelo processador manual. Você pode passar pelo processador normal, se conseguir, até mesmo no liquidificador. Coloquei na panela mais ou menos oito a nove nozes, trituradas grosseiramente. E vou agora dar uma tostada para elas ficarem ainda mais crocantes. Elas vão dar uma crocância para essa farofa, mas você pode usar qualquer castanha. As nozes ficarão aqui por uns três minutos. Vou tirar e reservar. Vou colocar na panela um fio de azeite, 150 gramas de bacon em cubos e vou fritar. Certei o bacon, vou reservar. Na gordura do bacon eu coloquei aqui duas colheres de manteiga. Acrescento uma cebola em cubinhos. Mexo bem. Vou deixar essa cebola caramelizar, porque aí sim ela solta um aroma e um sabor bem especial nessa farofa. A cebola ficou bem douradinha. Acrescento aqui dois dentes de alho também em cubos. E misturo. Acrescento uma cenoura raladinha, ralada no ralo grosso e misturo. Refoguei por uns três minutos. E agora eu vou colocar mais ou menos seis damascos em cubinhos. O damasco é opcional, mas ele dá uma textura gostosa e um agridoce para essa farofa. Misturei. Acrescento aqui mais ou menos um quarto de xícara de azeitonas em cubos. E misturo bem. Vou acrescentando aos pouquinhos a farofa e mexendo. Se você gosta de uma farofa mais molhadinha, mais sequinha, lembrando que essa farinha que eu estou usando é uma farinha preparada com biscoito creme cracker. Coloquei pimenta do reino. Coloquei o bacon. Misturei. Acertei o sal. E agora eu vou colocar as nozes. Eu tenho aqui três ovos cozidos e cortados grosseiramente, que eu vou colocar agora na farofa. Acrescentei os ovos. Misturei. E agora eu finalizo com cheiro verde. E só servir. Estamos aqui experimentando essa farofinha, gente. Está um sucesso. Sucesso garantido. Hum, divina! Sugestão de farofa prontinha, saindo aqui. Para você arrasar na sua ceia de Natal com uma farofa repleta de sabores e texturas, que vai surpreender muito. E agora eu vou colocar a minha ceia de Natal. E vou colocar o que eu quero пример ter. Tchau, tchau.